O próprio Temer afirma que essa intervenção é uma jogada de mestre. Os mesmos políticos do PMDB que defendem a intervenção cortaram o orçamento da segurança e atrasaram o salário dos policiais. Os policiais militares do Rio de Janeiro trabalham em condições subhumanas. Aqueles que estão em UPP se abrigam em contêineres a 50 graus, porque nenhum ar refrigerado funciona, sem alimento, sem bebida, sem acesso aos equipamentos necessários para a sua própria proteção, sem treinamento, sem uma formação adequada. Isso faz algum sentido. O PMDB do Temer, que trata a polícia dessa forma, agora diz que o exército é a solução. O exército nas favelas é um remédio que já tomamos e não curou nossos problemas. Só tem como resultado os corpos nas calçadas e tias limpando os sangues nas ruas. Esperamos sim, desde sempre, uma intervenção do governo federal na nossa realidade, mas não uma intervenção com mais violência, mais polícia, mais armas e mais mortes. Eu sei que parece que pior que tá, não pode ficar. Alguma coisa de fato precisa acontecer. Os favelados e faveladas sabem exatamente o que é ter direito à segurança pública negado. A ponta do fuzil, o barulho do tanque, as violações de direito, seja pela Força Nacional que seus fuzileiros ou paraquedistas na maré, exemplificou bem isso. Uma política cidadã, um processo de enfrentamento, que seja um enfrentamento não pelo fuzil, mas pelo lápis, é fundamental. Para isso, um plano nacional, estadual, que dê direitos a esses moradores é fundamental. Duas propostas importantes para a área de segurança pública no Rio de Janeiro são, um, o pagamento do RAS, do regime adicional de serviços para os policiais, para que eles serem contratados no seu tempo livre, para que eles trabalhem na segurança pública no seu tempo livre e não na privada. E esse policiamento adicional ser direcionado justamente às áreas de maior incidência de crime violento de rua. A segunda proposta é o redimensionamento das operações militares policiais em favela para tentar reduzir os tiroteios e a violência letal. Esse redimensionamento tem que ser feito em diálogo com as lideranças dos moradores dessas áreas, para que eles monitorem, acompanhem e garantam que esse policiamento tem como objetivo reduzir as mortes e os tiroteios e não ganhar uma suposta guerra ao tráfico e ao crime que não existe e que não poderá ser ganha jamais. O Exército e a Polícia Federal podem sim ajudar na segurança pública do Rio de Janeiro, mas não com uma intervenção. Podem fazer com que os seus serviços de inteligência e as informações sejam trocadas, principalmente no combate ao tráfico de armas. A gente faz com que a taxa de homicídio possa ser reduzida se a gente controlar melhor as armas legais e fazer com que as fronteiras possam ser mais vigiadas. Não é com intervenção, é com integração e gabinete de gestão integrada. Essa é mais uma proposta. Criação de uma Câmara de Repressão ao Crime Organizado, da qual participem órgãos da Polícia, do Ministério Público, do Judiciário, para que numa atuação conjunta, sistemática e permanente, possam enfrentar o crime organizado no Rio de Janeiro. Eu penso que para a gente começar a falar de segurança pública no Brasil, primeiramente a gente terá que a compreensão de que segurança pública não pode ser reduzida à dimensão policial desse problema. Segurança pública começa com segurança social, com redução da desigualdade. Michel Temer e o PMDB estão usando as Forças Armadas para ganhar poder no ano eleitoral. Você vai aceitar esse jogo? Segurança é coisa séria, mexe com a vida das pessoas, não pode ser uma jogada. Intervenção é farsa. 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 Intervenção é farsa.